Os alunos da Escola Maria José Macau encerraram hoje o projeto Aprender para Conscientizar, que trata-se da educação ambiental. O projeto durou em torno de um mês. Tiveram seis etapas desenvolvidas pelos alunos do sexto ano, com a iniciativa do professor Antônio Marcos. No decorrer do projeto, os alunos aprenderam na prática os cuidados que devem ter com o meio ambiente. Olha, eu aprendi muitas coisas, mas a coisa que eu fiquei mais surpreendida foi quando a gente foi lá na Titara. A Titara me surpreendeu muito, porque eu achei que era um lixão lá, daqueles lá que fica os urubus, mas não, é um lugar bem bonito. E esse trabalho aqui também é bom, porque a gente ajuda a conscientizar outras pessoas que estão aqui também. Bom, a gente aprendeu que com esse projeto, a gente aprende a não poluir o meio ambiente, as árvores que são essenciais para a gente, que ela capta o ar carbono para a gente não respirar e acabar ficando doente. Para nós, a gente não está usando mais os copos plásticos, para estar substituindo com canecas, copos de vidro, canudos de bambu, canudos de vidro e etc. Ele ensina a gente a preservar o meio ambiente, que é qualquer lugar que a gente frequenta. E gostou de estar participando? Sim, eu já tinha feito um projeto, eu gostei muito. Mesmo que deu um nervosismo, é bom participar desses projetos. E vai espalhar esses aprendizados a outras pessoas? É, a gente tem que também ensinar para outras pessoas que não sabem, que preservar o meio ambiente também é muito importante para a nossa vida. O Rosenilto, que é pai, veio prestigiar o evento que o filho estava participando e compartilhando o aprendizado, que aprendeu durante o processo de ensinamentos e ressaltou a importância da temática. É claro que é essencial a gente observar o quanto os filhos da gente vão crescendo e é interessante educá-los dentro daquela questão de conscientização acerca da questão da natureza. Eu sempre passo para ele que tem que haver um equilíbrio entre humanidade e natureza, porque é de onde nós tiramos todos os nossos recursos para sobreviver. Então é interessante, não só para o Saulo, mas para todas as crianças que cresçam com essa conscientização de equilíbrio da humanidade, do ser humano com a natureza. E é interessante o projeto, porque a gente tem uma escola fora da escola, uma escola num ambiente de vivência, num ambiente onde a natureza está presente, aprendendo que deve haver esse equilíbrio, que deve haver essa conscientização por parte das pessoas. E nada melhor do que começar com a criança. O objetivo do projeto é alertar os alunos sobre os problemas do meio ambiente e conscientizar para melhorar. Também alertar sobre as atitudes que fazem se prejudicam o meio ambiente. Todos os projetos que envolvem os alunos em atividades práticas, onde eles podem ir, vivenciar e entender melhor aquilo que está sendo falado na teoria em sala de aula, com certeza trazem ganhos que vão ser para a vida do estudante, não é só para uma disciplina, é para a vida. Então esse trabalho ali realmente merece ser bem válido. O professor Antônio Marcos, organizador do projeto, falou que os resultados foram positivos. Sim, os resultados foram positivos. Não só a turma, como também os pais e as mães da Escola Macau, deram um resultado muito positivo, feedback bem positivo. O projeto foi um projeto que não foi feito de forma unitária, não foi o professor Marcos assim, foi o grupo de pais e mães da Escola Macau, foram os alunos do sexto ano B, a CEMED, Secretaria de Meio Ambiente, e também toda a direção do Macau, e a professora Débora Ribeiro Mafa, da Escola da EFA de Morros. E os resultados estamos vendo aí, os alunos saíram bem conscientes com relação à preservação do meio ambiente em Rosário.